Ai, 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 ai E aí galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Bom gente, no vídeo de hoje eu vim trazer uma coisa bem diferente aqui no canal Nunca trouxe isso daqui porque isso aqui não é um canal de beleza, né? Mas eu vi esse vídeo no canal do Danilo Dan, meu parceiro Primeiro link aqui na descrição, tá bom? Do vídeo que ele fez Vamos dar todos os créditos, né? Porque quando a gente não tem ideia de vídeo, a gente imita um parceiro Mas pelo menos dê os créditos a ele, beleza? Esse vídeo eu vi no canal do Danilo Dan, que era o seguinte Como tirar cravos e espinhas com cola branca Gente, eu achei essa ideia incrível porque eu sou cheia de cravos e espinhas E você só vai precisar de três coisas muito difíceis, complicadas Que com certeza você não tem em casa Um pincel, pega aí o pincel de pintar o cabelo da sua mãe Você pega também um pote, isso, um pote E uma cola branca, que no caso essa cola foi dois reais Então por favor, cola branca, tire todos os meus cravos e espinhas Eu não lembro muito bem porque já faz uns dias que ele postou esse vídeo Eu não lembro se é dez ou é vinte camadas de cola Mas eu vou passar só quinze, né? Ali no meio Vamos lá começar Vou passar aqui a primeira camada Esperar secar e assim por diante Tá brincando com fogo Queima Tá entrando no jogo Tô passando muito no cabelo, velho Isso aqui vai dar muita merda Então, gente, passei aqui a primeira camada Meu olho tá aí ardendo, velho Será que eu passei foi meus olhos? Vamos ali esperar secar no ventilador Então, gente, a primeira camada já secou Já tá ruim de falar, já Eu vou acelerar e fazer um time lapse bem legal, tá bom? Não tô conseguindo falar direito Esse hit é chiclete, na sua mente vai ficar Certo, certo, certo Tente que ir com devagar Certo, certo, certo Tente que ir com devagar Certo, certo, certo Certo, certo, certo Vamos amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Então, galera, eu troquei de canto Porque aqui é mais fácil de eu passar a cola E já ir direto pro ventilador Não precisa tá indo pra lá e pra cá Eu vou jogar bem na sua Então, sarra Então, sarra Então, sim, sarra Por porção Não para Tô aqui na última camada Eu já passei a última camada Tá muito duro Tá muito ruim de falar Pegou no meu cabelo Na minha sobrancelha Então, eu tenho certeza que vai ser horrível de tirar Então, vamos secar essa última camada aqui E depois, vamos tirar Faz eu rindo Para, mocha, que dói Chegou a hora de tirar E vamos tirar esse negócio aqui Ai Ai Eu espero que isso saia os meus cravos Porque Meu Deus, como dói Ai Deus me lembre Ai, nem tá saindo Ai 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 Ai, cara Dói muito Ai 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 Ai, no nariz dói pra p***. Tá vermelho? Saiu ao menos cravo. Ai. 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 Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Não dói muito. Ai, Jesus. Ai, meu cabelo. Ai. Ai. Jesus. Não cheguei nem na sobrancelha ainda. Eu me senti na cabeça de um pau com a camisinha colada. Ai, macha, aqui é o pior. Ai. Ai. Ai, Jesus. Dói muito. Dói muito, Jesus. Ai, ai. Ai, ai, ai. 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 Ai, meu Deus. Ai. Dói muito aqui, velho. Dói muito aqui. Ai. 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 Consegue... Sai no aguiar meus olhos! Olha aí... gefãHello 숨os! Ai... Ai... Glória a Deus Jesus. É o mentality. Olha o nariz aqui, parece uma pitoca. Não sei se dá para ver... Mas tem alguns cravinhos aqui, ó Ai, mano, eu tô com a testa toda assada Mas eu não sei se dá pra ver Se vocês estão vendo Saiu só alguns, não saiu todos, ó Porque eu tenho muito cravo Aqui no nariz Eu não sei se vocês conseguem ver Mas eu tenho muito cravo aqui e muito cravo aqui, ó Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o like aqui, tá bom? Vê também o vídeo que o Danilo Dan fez No qual eu me inspirei O primeiro link aqui na descrição vai lá no canal dele Se inscreve também, se inscreve no canal, tá bom? Vem fazer parte da Team Laren E compartilha esse vídeo pra algum amigo de vocês Compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp Compartilha em todo canto Um beijo da Laren e até o próximo vídeo Tchau E aí Just commentate from the side.